E aí galera, beleza? Nanta Bajara na Parada com mais vídeo detonado. Começando a partir agora, mais vídeo do Slave Zero para o computador. Também disponível para o Dreamcast. Vamos lá então, parte 10. Esse jogo vão ser 15 partes, gente. Vão ser 15 vídeos. Porque são 15 missões e eu estou na décima missão. Da mais pra frente a gente acaba detonado. Eu vou ver como eu vou fazer. Eu vou ver certinho como eu vou fazer, galera. Tem muita coisa boa para detonar ainda. E tem jogos incompletos também para fazer detonado. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira. Tem muita coisa boa aqui para fazer detonado que eu quero fazer. Tanto nos jogos incompletos quanto nos jogos normais. Eu tenho a Steam de volta. E com isso, galera, eu vou baixar os jogos da Steam para fazer detonado. A Steam também tem muito jogo de graça, galera. É só precisar bastante jogos de graça. Vocês vão entender. Deixa eu ver aqui a câmera aqui para arrumar rapidinho. Não, agora fica ruim. Se tá melhor até. A Steam tem muita coisa boa, gente. Para fazer detonados. Na Steam tem muito jogo bom para eu baixar e fazer detonado. Tem muito jogo bom completo. E eu vou mostrar para vocês alguns. Tem o que eu estou jogando e quanto eu faço meus vídeos é o Brief. Como é que é o nome do bagulho que eu esqueci já. É o Brief Karate Foolish. Isso mesmo. Daí quando eu gravar para vocês, quando eu jogar, eu vou mostrar para vocês o vídeo. Quando eu gravar um vídeo. Eu vou deixar na descrição para vocês baixarem de graça. É um jogo de Karate muito bom e muito doido. Dá de rir até. Porque Brief é cueca. Seria torneio de Karate de cueca. Coisa assim. Ou torneio mundial de Karate de cueca. Vale a pena vocês jogarem. Só para olhar no Steam esse nome do jogo. Vocês vão entender. Ou o que vocês quiserem. Esperar esse detonado completo do Slave Zero. E eu vou focar no detonado do Brief Karate Foolish. Isso aí mesmo. Já assistimos na nossa porra. Tem muita coisa que eu quero fazer no detonado, galera. Já que eu troquei de HD. Eu quero fazer detonado no jogo do Steam. Porque no outro HD não estava dando. Deitava esse jogo incompleto no outro HD. Todas as versões que eu baixava no Slave Zero não pegava. Mas pelo menos a Steam que eu peguei. Está pegando aí. É que eu baixei o jogo da Steam que eu comprei na Steam. E está pegando. Na época eu paguei barato no jogo. Não foi tão caro. Hoje em dia se você quiser esse jogo na Steam. Você paga R$20,00 mais ou menos. Mata os caras aqui por trás. Que tem esse escudo. Mais fácil matar. Só que essa fase é bem dificilinha até, galera. Cada vez o jogo está ficando difícil. Mas a gente consegue dar fim daqui. Sair daqui. É jogo na Steam. Tem cada jogo massa também. Eu estou baixando agora os jogos que dá de zerar que são de graça. Para mostrar para vocês e vocês baixarem também para jogarem. Porque eu sei que muita galera aí não tem Steam. Porque não quer comprar os jogos até. É, prepare para baixar de graça na internet. Arma nova aqui não. Minha arma já pegou grande e já fiz. E aí galera se fala, né galera. É, para que o cara vai comprar jogos e o cara pode baixar de graça. Eu compro na Steam mesmo porque já estou com a Steam há um bom tempo. Estou há um bom tempo na Steam. Tem desde 2012, acho. Tem quatro anos a Steam. Vou salvar aqui para continuar daqui onde eu parei. Porque esse jogo cada vez vai ficar mais difícil. Ha! Eu estou falando um pouco baixo porque aqui já é tarde para caramba. Eu voltei do trabalho e estou fazendo o vídeo. Tanto é que está até escura aqui a imagem. Tanto é que a imagem está escura. Tanto é que a imagem está escura galera. Mas vamos que vamos assim mesmo. Não vou acender aqui a luz não porque... Para não atrapalhar aqui meus pais dormindo. Mas mesmo assim eu estou fazendo vídeo aí para vocês galera. Estou mostrando aí vídeo para vocês. Espero que eu curtem aí o vídeo. Sabado novo, né? Hum! Vamos lá então. Nosso objetivo aqui é destruir a fortaleza inimiga. E continuar. Vamos lá, vai ter um chefão chato para a gente matar. Mas a gente tem que ter paciência mesmo. É, o jogo salvou, salvou. Eu vim cansado do trabalho mas estou fazendo vídeo pelo menos. Eu poderia estar dormindo agora. Descansando que já é duas e pouco da manhã. Mas não, estou fazendo vídeo. Vamos lá para cima. Aqui não tem um inimigo aqui agora. Vai ter uma espécie de inimigo de chefão galera. O que quer ver ó. Primeiro me destruir aqui ó. Vamos ver os inimigos para não vir mais inimigos. Os elevadores ó. Temos que destruir essa nave aí primeiro ó. São duas dessas naves. E vai começar a vir um monte de robôzinho até que ela sai... Ela atira robô até. Atira nesse bicho temporal ó. Para atirar life nesse robô. Esse robô... Nele vai ter uma porta ali que vai começar a sair um monte de robô inimigo. Para tentar acabar com a gente. Aconselho se eles ficarem o mais longe possível e atacar. Daí quando eu vi robô. Tu foca nos robôs inimigos. Se algum tu matar... Vão poder talvez te dar life. Para tu recuperar tua life. Ou não. Depende da sorte até. Eu só dou com 28 life só. 19, 18 e Jesus. Vamos matar esse inimigo então. Cuidado para não morrer. Se não vamos continuar da parte do ano pra gente para o... Só da Loid Game. Nossa eu tô com 9 life só véi. Jesus morri já. Caralho tio. Não deu nem pro cheiro véi. É foda véi. Como é que então? Vamos lá de novo. Já que eu morri né. Eu não tô muito animado para gravar porque tô cansado da porra já. Eu quero... Quero continuar esse jogo. Quero dormir daqui a pouco. Tô cansadão. Mas vamos continuar então. Vamos ver se a gente consegue agora. Destrua essas coisas aqui ó. Destrua. Morre já. Morreu. Gostado. Já tá destruído já. Agora foi. Com 66 life. Joga a missa a separar e as armas mais poderosas a gente tem. Pra esse coisa foi destruído. Parece aquele cavalo de Troia mais ou menos. Vamos ver se esse bicho. Agora a gente consegue acho. É. Ele tá jogando os inimigos. Ele tá... Tá jogando os robôs pra gente matar. Vamos lá então. É porque ele fica parado só que... Saiu muito robô dentro dele pra acabar com a gente. Aqui tem que ser rápido galera. Senão tudo morre também. Ó. Se eles chegaram mais perto, eles tiram mais dano. Se eles roubam das rodas, é chato aí. Deve ter destrói eles aí ó. Falta mais um. Acabamos. Eita porra. Tô meio dano ainda. Destrói. A parto já se abriu ó. Vamos lá pra baixo agora. Matamos. Matamos eles. Estamos matando todo mundo aí. Vamos lá que eu quero terminar esse jogo. Eu quero... Jogar outra coisa. Não, eu quero descansar. Deixa a minha bica mais certinho aqui. Deixa eu ver agora. Agora foi. Eu quero terminar esse jogo de uma vez pra... Descansar e dormir. Que é foda galera. Tu trabalha até de madrugada. Trabalho da 4h40 até 1h da manhã. Até 1h e 5h. Cheguei em casa nem tenho vontade de fazer vídeo. Tenho vontade só de descansar. É claro da gente. Daí eu deixei pra gravar isso aqui na... Aqui é onde viesse no meu trabalho. Só uma novidão da noite. Tá certo. Eu sempre dou só a viloide pra ver se foi salvo certo. Porque vai que não dá liga né. Não liga pra minha cara de sono que eu tô cansando já. Bom galera. Mudando aqui um pouquinho eu vou... Ter projetos novos no meu canal. Novos projetos pro canal. Zerar mais jogos. Fazer mais coisas pra gente. Eu vou tentar fazer aquele respondente dos inscritos 2. Que a galera tá pedindo. Só que pra isso a gente tem que perguntar coisa pra gente né galera. Já que tu não tem conta no ASC... Ô caralho eu morri já. Já que tu não tem conta no ASC... Ou também não tem... Facebook. Principalmente o meu. Porque o meu eu não passo pra quase ninguém da internet. Só pros amigos pessoais. Porque... Sabe como é que é né. Eu vou fazer assim então. Escreva algumas perguntas nesse vídeo. No comentário do vídeo. Que eu vou selecionar pro respondente dos inscritos 2. Que vai ter mais pra frente. Espero vocês... Vocês veem. É. E vale a pena assim. Não é que vale a pena. Mas a galera tá gostando. A galera já gostou do respondente dos inscritos 1. Por que não ter o 2? Bem mais. Lá pra frente tem gente que vê isso. Então né. Não para de ver inimigo aqui atrás da gente. Tem que ter paciência. Pra poder destruir. Eu detesto esse robô parado aí ó. Esses robô... Esses robô grande aí ó. Que é chato pra caralho. Tá botando uma de life pra pegar aqui. Cuidar essas porra aqui é foda velho. Eu sempre tento destruir essas caixas. Pra ver se eu consigo pegar energia ou não. Mas é foda. Só tem a munição agora. Caralho velho. Só tem a munição. Coisa que eu não quero. Eu quero pegar life velho. Mais a munição lá. Vou salvar aqui então. Pra continuar daqui. Salva. Salva filho da puta. Salva a fela da puta. Salvou. Só pra ver se tudo dá luiz. Entendeu? Agora tá ok. Vamos lá então. Vamos lá. Mate os robôs aí com cuidado. Tem que ter paciência nessas coisas. Eu detesto esse cara de escudo velho. É muito chato esse carinho de escudo. Eu detesto ele. Isso daí ó. Cara velho. Eu tô quase morrendo de novo. Essa fase eu vou morrer bastante até. Porque cada vez o jogo fica mais difícil. Eu tô no décimo a missão. Só um décimo. Vai até a décima quinta. Caraca. O robô tá me fuzilando legal isso aqui. Morri de novo caralho. Eita porra. Faz o que né? Faz parte. Vamos dar luiz então. Quando eu parei. Vai aqui que é mais perto. Bom galera. Eu vou... Como eu falei pra vocês. Eu vou terminar esse detonado. Pra depois focar em outros jogos. E terminar. Eu vou tá postando sim nos meus vídeos na internet. Só que depende da minha vontade. Porque... Dependendo do movimento do shopping. Se tiver muita correria. Muito trabalho assim. Se tiver com vontade de descansar. Eu vou dormir. Eu vou sim dormir. Não vou fazer vídeo. Com vez acede só de a tarde. Ou muita vez. Fica só lá ficar um dia sem fazer vídeo. Uma semana. Porque... Quanto que eu tenho correria velho. Eu vou tá só tomar banho e dormir. Porque é foda velho. Chega cansado de trabalho. E faz vídeos. Eu tô fazendo aí vídeo. Porque tá até pensa a fazer até. E o dia hoje. O trabalho foi tranquilo um pouco. Não foi puxado. Mas tamo que tamo. Mas vamos que vamos. Só acho que sei lá né gente. Lá deveria ter mais funcionários à noite. Trabalhar até 1h05 da manhã. Nem se fosse estagiário bem mais. Mas fazer o que né. Tu fala uma opinião lá pros caras. Os caras tão nem aí. Deixa que se foda assim sozinho. Pra gerência aprender que tem que ter mais gente. Capaz um dia se botar mais gente pra trabalhar lá. Ou não. É porque hoje dá de boa até. O movimento foi fraco. Não tem muita coisa pra fazer. Tinha assim. Só que a gente fez tudo em todo o tempo. É. Estreou os Smurfs. E a Vila Cantada. E o filme do A Cabana. Caralho. Morri novo essa porra. Mas mesmo assim foi de boa até. Não foi uma coisa. Movimento. Pesado nem nada. Quando for o Velocity Filipe aos 18. Vai dar um movimento grande até. O DFM vai ter pra estreia. Vai estreia às 10 da noite. Ou meia noite. Até 2. Eu não vou ficar até mais tarde limpando a sala não. Eu vou dar umas 5 eu vou embora. Vou bater meu ponto. Pra que? Muita vez sair tarde lá. Não fiquei com um banco de horas. Não, não. Valeu. Não quero sair mais tarde não. Vou sair do meu horário. Tá acabado. Pede e reclamar pra mim. Ah, tu vai ficar se torne o horário. Como é que é? Várias vezes eu fiquei até mais tarde. Nunca me pagaram mais. Nunca fiquei no... Nunca fizeram nada com essa porra. E quando eu fico até mais tarde. Vocês não acrescentam isso. E quando eu chego um minuto atrasado. Vocês tiram o meu salário. Não, a gente não é trouxa não, cara. É, dá raiva isso. Cara, eu detesto esses robôs com os escudos, velho. Saca só. Essas porra demoram pra morrer, velho. Morre, caralho. Morre, capeta do demônio. Terminar aqui esse detonador de vídeo rapidão. Pra comer alguma coisa. Comer pinhão. Pinhão. Coisa boa aqui do sul. Olha, se vocês não conhecem. Qualquer coisa é procurar Netterrete Pinhão. Pinhão. Não peão. É pinhão. Uma coisa boa pra comer. Porque tem o peão. Que é... Marido da prenda. Aquele que é o cavalo, tudo. Que é chamado peão. Outro tipo de peão é aquele brinquedinho. Quer dizer, o peão. Que a gente brincava quando era pequeno. Jogava lá. E o pinhão que é a comida que o sul a gente come. Faz entreveiro de pinhão, essas coisas. Muito bom também. Como é que destruir geral. Pode usar mais um minutinho pra acabar só. No máximo uns 10 só. A gente acaba detonado. Detonado não. O vídeo detonado da parte 10. Vou salvar mais uma parte. Quer salvar por cima? Quero. Deu. Eu sempre vejo. Porque a vez em quando salva duas vezes. Eu quero uma vez só. Cara, só tem munição pra pegar, velho. Life não tem. Jesus amado. Eu detesto esse robô aí, ó. Chatinho. Ele é bom usar a segunda arma. Que tu mata mais rápido do que usar a primeira. É do... Essa aí, ó. Que agora tá no lançamento. Essa missus agora. Falta só mais 8 minutos de vídeo. E acaba. Graças a Deus. Porque... Vídeo é muito comprido. É chatinho também até, né? Eu ia cortar as partes que eu morri. Mas cortar pra quê? Vou mostrar pra vocês onde eu tô errando também. Porque tem gente aí que faz vídeo, grava. Só que morre numa parte e não quer mais gravar. Daí vai e edita as partes que morreu. Eu não. Eu vou tudo mesmo. Vou mostrar aí pra vocês o completo. Duvido que quem jogou esse jogo aí nunca morreu no jogo. Joguinho de joguinho é um pouco difícil até. O jogo é assim que é bom, gente. Vai mudando um pouco. Vamos aqui na outra área. Vamos salvar aqui o jogo. Save now. Save now. Cara, joguei uma granada. Essa porra que caiu pra baixo. Subindo. Slave Zero. Robô. Escravo. Slave Zero seria... Escravo Zero nome. Salvar aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Continuar aqui então. Deu uma arranhadinha lagzinho. Normal. Esse jogo aqui de PC antigo mesmo é assim. Não nem bola. Tem jogo antigo que pra rodar em PCs atuais dá uma engrenagem. Por isso é bom ter o Virtual Box pra poder rodar a 100% o jogo completo. Ainda mais antigo. Porque jogos antigos em PC atuais não pegam a 100%. Sempre mais falha. E fazer o que né? Vamos aqui acabar com geral aqui. Minha life tá ok, mas minhas munição agora tá complicada até. Cada vez mais o boneco muda as armas. Esse que é massa. O robô fica com a arma mais poderosa, mas o inimigo também fica mais poderoso. Vai entender. Cuidado com isso aqui ó. Isso aqui é chato pra caralho, mas a gente consegue. Só desviar dele e atirar. Só que meu pai céu. Esse jogo é mentiroso pra caralho pra mim véi. Quando eu tô indo bem essa porra buga. Eu fico ruim pra caramba. Quando eu ficar travando um pouco. É, o jogo tem meio pra fazer com que perca rápido. Deve ser vocês mentindo eu acho. Acabar aqui com geral. Vamos sair daqui, vamos sair daqui então. Vamos lá pra baixo. Eu quero procurar aqui munição e... Life. Isso aí. Pegar a munição aqui de boa. Vamos pegar tudo. Vamos lá. Vamos dar o faro daqui. Mas o robô chato também vai matar. Esses robôzinhos também atrapalham pra caralho véi. Isso que é foda. Esses robôs também são só um chato pra cacete. Só atrapalhar véi. Ele é sozinho e é fraquinho. Mas quando fica dois, três, quatro é chato. Ainda mais que essa arma grande aqui não consegue destrito direito. Ele demora pra caralho. Mas foi destrito. Quero life porra. Não tem não. Life não. Quero munição pras armas. De boa até. Vamos salvar o jogo. Achei que eu matei esses caras aí. Morreu. 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 É o drabond novo. Dai. 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 Morre, cacete. Eita, véi. Uma coisa pra pegar aqui. Aqui vai destruído. Não. Agora foi. O cara, tirei isso aqui. Também também dando também. mas roubo chata por cuidado e morreu faleceu outro desse morre cara ele até que acabou com a minha missão tem sexta você vai quitar mais perto agora vamos a última parte do da missão mas tem mais um robô de novo aqui o cara que não me dá pra cima se terminar pra cima ele vai cair ó o blog que dá só já fico preso do caralho só seguiram não tem como passar ele fica trancado essa parte pra vocês aí não mexa no mouse gente não vai ficar bugado que nem eu fiquei a mesma coisa eu vou pegar aqui eu vou pra frente mas essa travadinha aqui ó só melhor eu só me mexer o mouse ó o que mais na festa como é que pode isso gente como é que o jogo pode bugar velho como é que a buceta travou 10 vou ficar parada agora se mexer o mouse só quando chegar aqui em cima aqui eu vou salvar que não vou traz inimigo eu até os inimigos de bastante e vamos aparecer o chefão estudo aqui o robô do capiroto o boc agora já visto destrói os inimigos tem lá e foi pegar não a parte tão chata aqui até mais só ter paciência usem a primeira arma e um míssel vai ser mais fácil e recupera o life no chão bem mais bem a parte pra passar de fase já vai cacete jesus o negócio aqui tem que ser rápido pra caralho também se não tem como aí o boretão matar os bichinho pegamos lá e tá falar que aumentou chato porque toda vez que a gente não tira a gente vai ficar para trás até se levantar já demora um mês segundo pode atirar aqui ó e sofre mais dano no meio mesmo na cabeça ou no peito então já estamos passando e é isso aí galera passando de fase se gostou do vídeo de um joinha comenta favorita se inscreva no canal a gente tem no próximo vídeo falou e tchau tchau sayonara fui o que é que é isso aí você mantar recon unit de guardian command eu tenho visual no endoskele oh shit Amém.